Quais são os três principais sintomas que o corpo apresenta? Os três principais psicossintomas que o corpo apresenta são contraturas musculares, não sei se você já sentiu isso, que foi uma contração no seu corpo ou uma tensão muito grande, seja na lombar, seja no ombro, a lombar significa muito a expectativa de dar certo, trabalha muito aquela força da família, então assim, eu tenho que dar certo, eu tenho que realizar e conforme eu não vou dando conta, eu vou me frustrando, a coluna vai ficando pesada, tensa, ou ainda a autocobrança, que é a dor nos ombros, que começa a sobrecarregar com atividades, excesso de atividades, então o corpo fica extremamente sobrecarregado, extremamente pesado, extremamente dolorido e aí a carga vira um ciclo, que a gente chama de ciclo patológico, então eu tenho uma expectativa, eu me frustro, eu me atraso, eu preciso fazer mais coisas, eu me cobro mais, eu me tensiono mais, eu durmo menos e aí esse ciclo patológico ele vai até o momento que você inicia terapia, inicia o seu processo terapêutico e vai retomando o seu processo de bem-estar, quebrando esse ciclo patológico da autocobrança, do medo de errar, de pegar todo mundo nas costas, então a gente precisa buscar construir um processo mais leve e através dessa técnica que a gente integra a consciência com o sentimento, com o corpo e com o seu universo, né, que a diferença é você começar a compreender que o mundo lá fora, seja o seu mundo de trabalho, seja o seu mundo de amizade, seja o seu mundo familiar, seja o seu mundo interno, eles vão te gerar sinais e sensações, as quais você pode se sentir mais leve ou mais tenso, como você tem se sentido, me conta aqui.